Ficou, camisa aperta, corponho interna, chinelo short Quantos cartazes de cinema, saindo em Ipanema do céu De ali o tempo e clarejando, a salva era em banco De um jardim, venha a TV sem cor, pra mostrar o meu amor Por favor, silêncio, que a novela vai começar Sim, por quê? Agora deixo o sangue a TV E na casa dela eu esqueci, o último disco do Vanderlei Sem querer, o dia, você roubou, não sei o que Fico, desisto, a loteirinha esportiva, a loteirinha esportiva e deu Ela, me pediu, pra cantar, até ele me fez Com letrinha de cana, uma cantã Se fosse, sigo, me busco na minha, me chiquitinha Nem me bastava, por quê? Vindo de um mundo, me ensai, gostaria Com letrinha, no final de carnaval eu vou chegar Vindo e em outra cana, pela estrada de santo Não vou chegar E tenho certeza Que o dia desse Eu vou chegar Vai ser um barato O dia desse Em ti Vindo e tem certeza Pode crer Que o dia desse Eu vou chegar Vai ser um barato O dia desse, o dia desse eu vou chegar E tenho certeza, pode crer Que o dia desse, meu amor, eu vou chegar